Estamos de volta agora com o nosso quadro Metamorfose E aí nós vamos continuar o papo com o nosso professor Mário Glauco Glauco que também, além de professor de História Ele leciona a disciplina de LIV, o Laboratório de Inteligência de Vida No Colégio Mater Christ É um professor que passa por cima das áreas de humanas de um modo geral É também um empreendedor Glauco empreende aí no ramo de nutrição aqui na cidade E aí Glauco, nessa pegada de empreendedorismo, nessa pegada de estudo Eu acho que alguns conceitos a gente dá para conciliar aí Não dá? Trazendo a vida de empreendedora para o aluno Não dá para fazer essa associação? Isso mesmo Tiago, essa questão do empreendedorismo Ela passa necessariamente por um conceito chamado de Mindset Esse Mindset nós podemos traduzir como mentalidade Então eu estou trazendo para o meu dia a dia Tanto nas minhas aulas de História como no nosso momento livre Eu quero até chamar a atenção que eu costumo combinar isso com nossos alunos Que nós temos momentos livres Nós não temos aula do livre Nós temos momentos, nós temos vivências Nós temos encontros Então partindo desse princípio Eu quero, estou, na verdade, estamos trabalhando essa mentalidade E essa mentalidade, ela é fundamental hoje Diante de uma série de desafios que a sociedade nos impõe Então toda essa gurizada aí que nós estamos tendo acesso a ela todos os dias Independente se é educação infantil, fundamento a um, aluno do cursinho, aluno da universidade Independente disso, nós precisamos trabalhar com eles esse conceito O que vem a ser o Mindset? O que é isso? O que é a mentalidade? É, esse é um conceito muito falado no meio empresarial, né? No meio onde se tem empreendedores Mas realmente tem uma mentalidade vitoriosa Ela lhe ajuda em qualquer área que você esteja inserindo Muito bem, Tiago É interessante esse seu posicionamento, essa sua reflexão O Mindset ou a mentalidade Basicamente tem dois princípios Ou tem dois modelos de Mindset É aquela mentalidade fixa E aquela mentalidade de crescimento E aí eu quero chamar a atenção do telespectador Nós temos de fato dois modelos de Mindset Aquele fixo que a gente geralmente está enraizado nele Então é um Mindset fixo Mas temos aquele Mindset de crescimento De progresso Então esses dois modelos Nós geralmente, Tiago A gente perpassa por eles Diariamente A grande sacada está em que modelo você quer abraçar Qual modelo você quer trazer para a tua vida E mais do que isso Para nós que somos professores Nós temos hoje Esse desafio É levar para o nosso aluno Que mesmo eles tendo um Mindset fixo E quando eu falo aqui, telespectador, Mindset fixo Eu estou falando necessariamente O Mindset onde Você vem com todo um arcabouço de família Toda uma carga de conhecimento De construção e constituição familiar De religiosidade E de princípios Que norteiam sua vida social No entanto Qual é a grande sacada? É compreender que você pode estar com esses princípios Que está em algum momento Dificultando o seu crescimento Impedindo que você avance Em determinados setores de tua vida Mas você pode e deve Mudar para esse Mindset Ou mentalidade de progresso E isso passa necessariamente Por uma tomada de decisão É isso Glauco, deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidão É que o professor Luiz II Que estava conosco até pouco tempo no bloco passado Está mandando aqui uma mensagenzinha Para que a gente mande um alô e um abraço Para a Débora, esposa dele Que ele esqueceu E disse que se não mandar esse abraço Quando chegar em casa ela apanha Aí eu estou andando aí Está mandado Boa Quero aproveitar e mandar um abraço para a Débora Nossa companheira de profissão Quero mandar um abraço também para minha esposa Adilene Quero mandar um abraço para os meus filhos Que estão com certeza Acompanhando esse programa Que detalhe, viu? Telespectador Já é sucesso Mindset então seria uma mentalidade Muitas vezes a gente tem aquela mentalidade fixa Se eu estou conseguindo compreender E isso gera um certo conformismo Por exemplo Eu estou muito acostumado Muito acomodado aqui no que eu faço E aí quando de repente eu preciso Me colocando aqui na posição do aluno Estudar um pouco a mais Não, mas eu não tenho tempo Eu preciso fazer aquilo Eu tenho uma oportunidade de abraçar uma coisa De fazer umas questões a mais Não, mas eu estou cansado Eu não tenho tempo Eu já faço coisa demais Minha vida é muito difícil É porque eu tenho que ir para onde Não sei para onde Fazer não sei o que Então talvez seja essa Essa mentalidade fixa que você está falando Acomodada Acomodada Perfeito E não que você tenha que abrir mão De princípios que lhe norteiam Você pode conciliar os seus princípios Mas ter uma mentalidade mais Progressista, digamos assim De crescimento Permita crescer Ótimo Que você use o tempo Como uma escada Que você vai subir Mas não como um muro Que você não consegue pular Isso Tiago Essa sua reflexão Ela é perfeita A gente tem que passar A gente tem que passar isso para os nossos alunos Para essa juventude Essa juventude Como eu falei Ela vem com os seus princípios Com sua base Mas tem que entender Que esse passo é possível dar E aí eu quero aproveitar E detalhar aqui alguns aspectos E aí você que está nos acompanhando Isso é fundamental Preste bem atenção Nós temos padrões de pensamento Esses padrões de pensamento Eles geram em cada um de nós Esses padrões, desculpe É uma programação mental Melhor dizendo Nós temos uma programação mental Que gera pensamentos Só que esses pensamentos Eles nos levam a emoções E essas emoções Elas desaguem em ações E onde está a grande sacada É que uma vez você Tomando conhecimento Sabendo que é Fruto de uma programação mental Você pode mudar seu pensamento E a partir do momento Que você muda esse pensamento Que vai gerar emoções Em especial emoções positivas Impulsiona ações positivas E essas ações positivas Sendo feitas um dia No outro dia E no outro dia também E sempre fazendo Você vai obter um resultado Uma sequência de ações Inevitavelmente leva um resultado Leva um resultado Se essas ações são positivas Você termina com resultado positivo Com resultado positivo Tem gente que Sempre diz Não, porque Fulano e eu tenho sorte E ciclano Não tem E eu não tenho sorte Eu acho Tem uma frase Me foge o autor agora Que diz assim A questão não está no problema Ela está Como você se comporta Diante dele É que problema surge Na vida de todo mundo Mas tem gente Que dentro do problema Reage bem Não reclama tanto Trabalha para melhorar E quem está olhando Jura que aquela pessoa Não tem problema Isso A questão é Como ela está reagindo Diante dele E eu não costumo ver Eu sempre digo isso Para meus alunos Eu não costumo ver Pessoas de sucesso Reclamam muito Mas será que elas Não reclamam Porque tem sucesso Ou será que elas Têm sucesso Porque ao invés De reclamar Buscam A superação Gostei demais Eu quero aproveitar Esse gancho A pessoa de sucesso Ela de fato É simples Você para um pouquinho Aí em casa Preste bem atenção Telespectador Para um pouquinho Em casa E reflita Analise Pense As pessoas de sucesso Qual o padrão De comportamento delas Atenção Geralmente Elas focam No resultado Ela vai focar Em metas E detalhes São metas atingíveis Quando elas tem problemas E de fato Elas tem Todos nós temos Tiago Presta atenção Esses problemas Todos nós vamos ter Agora o detalhe é Você está Gastando energia Depositando energia No problema Ou na solução Recentemente Acabei me deparando Com alguns alunos Que não haviam obtido Um resultado legal Na minha avaliação E alguns chegaram Até inclusive A ficar muito mal E tal E aí eu conversando Com eles Percebi justamente isso Que eles Estavam focados Na nota em si Mas eles não Em nenhum momento Analisaram o percurso E neste percurso Eles não tiveram A sensibilidade De refletir Sobre o que é que foi Positivo E o que é que foi Negativo O que é que faltou O que é que estava Faltando E aí mais uma vez Eu volto para os nossos Desafio enquanto educadores Nós temos um desafio Que é Acima de tudo Estigante Por que? Porque nós temos Que levar para essa juventude Essa tomada de postura Tem que fazer com que Nós precisamos ser No mínimo Um entusiasta A gente tem que olhar Para a educação Nessa pegada Fazer com que eles Entendam que eles São capazes Então é por aí É Eu acho até que É uma frase Que eu repito bastante Acho até que eu já repeti Já falei Ela aqui em algum momento Desse programa Se não hoje Mas no sábado passado Mas tem uma frase De Mário Sérgio Cortella Inclusive é um livro Que ele diz É importante lembrar Por que fazemos O que fazemos A gente faz uma coisa Buscando uma recompensa Então Na hora que o ano começou E você aluno Disse assim Eu vou estudar Para passar no Enem E entrar em tal curso Você sabia O por que estava estudando Só que as vezes A gente entra no automático Acaba esquecendo O que e por que Eu estou fazendo aquilo E aí Esquece da recompensa Que te espera E isso Passa a ser Meio que desestimulante Cansativo Infadônio Mas você tem que lembrar Por que que eu faço Isso aqui Isso Quando eu lembrar disso Eu lembro da recompensa E talvez isso Me mantenha motivado E você Associa esse mindset De sucesso E procura uma postura Mais ativa Mais proativa E pouco menos reativa Tiago Deixa eu aproveitar Essa sua fala Mais uma vez Brilhante Veja bem O por que eu estou fazendo Eu costumo dizer em sala Qual o seu motivo Eu sempre chego Para o meu aluno E falo Qual o seu motivo Você quer Chegar a ser médico Engenheiro Empresário de sucesso Qual o seu motivo O seu motivo Ele é forte o suficiente Para que você Todo dia acorde E vá fazer O que tem que ser feito Se você identificar Um motivo forte Você vai chegar Com sucesso Em suas metas É isso aí Glauquinho O nosso tempo Está acabando Acho que se a gente Tivesse aqui um dia Para conversar A gente ficaria Batendo um papo Sobre isso E tem tudo a ver Com o quadro O nome do quadro É metamorfose É transformação E nada melhor Para começar uma transformação Do que mudando A mentalidade Mudando a proposta A programação mental Eu vou ali Chamar outras vezes Para você vir aqui Para a gente continuar Esse papo Certo Vão ter outros convidados Também Mas essa sua fala Ela é show de bola Espero que os alunos Tenham aproveitado aí Quem ficou aí De repente Com dúvida Em alguma coisa Pode acessar As redes sociais Tanto da Super TV Como do nosso parceiro Vírus Cucinho Rever a fala Ficou numa dúvida Entra aí em contato Nas redes sociais Do professor Mário Glauco Já foi dado aqui Mas a gente pode Colocar aqui de novo E aí Eu queria agradecer Sua participação Tanto no Bloco Passado Como nesse Esse é um prazer Tê-lo aqui Espero que você Venha outras vezes Tiago Eu aqui agradeço De profunda gratidão Eu sempre falo isso Para os meus alunos Antes de qualquer coisa Agradeça Gratidão Ela é fundamental Agradeça Em tudo Em tudo Então acordou Veja que aquilo é um presente Que você está recebendo Então agradeça Então eu só tenho que agradecer Muito feliz mesmo E com certeza A resposta é Estarei aqui O convite foi lançado E prontamente Aceito Pode contar comigo E você já participou Do quadro imediato Já participou Do metamorfose Da próxima vez Vamos participar Do hora da aula Isso Isso Vamos sim E para mim Será um prazer mesmo Pois está bom Show de bola E você telespectador Da Super TV Fica ligado Não sai daí não Nós vamos para os comerciais E voltamos já já Com o nosso próximo bloco Nota 1000 Se liga aí Que a gente volta já